Nunca vou levando a sério Sempre por expressão e assentimento Nunca vou deixar tocado Sempre por pedir um tempo Vou arranjar por alguém Vou vai e nunca bem Nunca pensa na minha Maneira que me dá viver Só pra sofrer Só pra lamentar Me ensata a passar Na reflexão de tudo que vou fazer Fofa, medo do meu amor Oh baby Baby, tão bom corpo, sabe? Vida em doce Decidi Sinda por de esperança Oh baby Nunca vou levar a sério Sempre por expressão e assentimento Nunca vou deixar tocado Sempre por pedir um tempo Vou arranjar por alguém Vou vai e nunca bem Nunca pensa na minha Maneira que me dá viver Só pra sofrer Só pra lamentar Só pra lamentar Me ensata a passar Vida em doce Vida em doce Vida em doce Decidi Yeah baby Yeah baby Não podemos ficar diferente Do outro Tu sabes muito bem Que eu te quero Que eu te amo É só um dia Mas ninguém Vou arranjar por alguém Vou vai e nunca bem Nunca pensa na minha Maneira que me dá viver Só pra sofrer Só pra sofrer Só pra lamentar Me ensata a passar Na reflexão de tudo Que vou fazer Oh baby Baby, tão bom corpo, sabe? Vida em doce Decidi Sim, não pode ter esperança For fire Baby Yeah, 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 yeah For fire Oh, no, no, no For fire Yeah, for fire Yeah, baby Come on